E aí gente, beleza? Trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E rapaziada, no vídeo de hoje O Fortnite e o Kawaii tá patrocinando esse vídeo, tá ligado? Rapaziada, a Clipir que tá vendo aí, ó A minha roupa é de ouro, tá ligado? Os caras acabam me dando a roupa é de ouro Porque o Castor me deu ghost, tá ligado? É foda Mas é isso, rapaziada Vamos gravar um videozinho aqui com o estilo dela de ouro, tá ligado? Eu ganhei o estilo dela aqui no passe de batalha Que é esse estilo aqui, rapaziada É bem da hora, tá ligado? Mano, olha isso, velho Eu tô querendo gravar com essas skins, tá ligado? Com todas as skins desse vídeo Sei lá, eu quero gravar só com a Sony Tipo, porque não tenho tanta estrelinha também E é isso, gente, bora lá Bora gravar um videozinho aqui com a Sony de ouro E vamos ver o que vai dar, velho Eu acho que eu vou conseguir ganhar uma vitória Como você sabe, eu tô tendo mais vitória nos últimos vídeos Mas tipo, se parecer um ghost do Castor, é foda Não dá pra ganhar Mas é isso, deixa o like, se inscreve no canal E é isso, Kawaii Muito obrigado, Kawaii Valeu, mano, pela roupinha de ouro Bora lá É isso, partiu a sola, é nóis Fui Aí, ó, seus viado Venci na vida Aliás, minha roupa é de ouro, ó Sou desumilde mesmo Ó, mas pega esse telizinho dela de ouro, velho Pega, brilhando Soltando um negócio meio colorido ali Bora cair aqui já, então, ó Aqui já é mais da orinha Mas se cair umas retardadas, aí é foda É, parece que não caiu ninguém Quebra, quebra Ah, meu Deus Eu já tomei dano, velho Eu odeio isso Vem cá, então Mano, o bicho quase me matou Mano, olha a minha vida, velho Mano, tem mais ali do que player aqui, tá ligado? Você tem que se proteger dos ali Tem que se proteger dos player É um bagulho muito animal Olha, eu só vou pegar o shieldinho aqui Uns item aqui, mó rapidão Depois já vou fugir, ó Tipo esse espaço Nossa, espaço azul Caraca, tô com uma vontade De encontrar espaço azul Em toda partida que eu jogo Olha Ahn Caraca, eu achei que vai vir Uma arma fora, tá ligado? Mas sei lá, só vem esse negócio aqui Então vou levar Falou, rapaziada Fui menor Fui menor Oh, tô rico de shieldão Ai Nossa senhora Mano, tô morto Não Nossa Meu Deus Mano do céu Olha a minha vida, velho Mas eu bati o cara Ah Vai tomar no rabo, velho Tô velho, tô velho Tô velho Tô velho Pra outra cara O quê? Caras nas costas What the fuck? Ah, velho Olha esse jogo, mano Peraí Fica aqui Caralho O moleque tacou fogo na casa, velho Ô, seu retardado Não, vai pra outra cara Puta Não é possível Não tem baú Não tem baú Não tem baú Capa Ó, só capa, moleque Levanta a mira que vocês matam todo mundo, velho Obrigado, Kawai Ó, tem que falar obrigado, Kawai, tá ligado? Ó, o cara tá aqui, ó O cara tá aqui, ó O cara tá aqui, ó Malando Passa CPF, porra Passa CPF, porra Nossa Moleque Moleque, você não vai tomar shudin, não Você não vai tomar shudin, não, tá ligado? Você não vai tomar shudin, não Você não é cria, você não é cria aqui, ó Obrigado, Kawai, de novo Tinha mais cara pra cá, hein, malandro Tinha mais cara pra cá, eu tenho que ver Ó lá Mano, meu garganta tá muito ruim, mano Ó, os caras tretando, velho Você não precisa fazer essa baixaria, não Seu zin de sil Ó, os caras tretando, velho Pra que você tem que tretar, mano Ô, vocês pegam o Fiat Ulo, tá ligado? Ou no Fiat, sei lá Depois você faz isso daqui, ó Vocês não precisam fazer treta, mano Vocês não precisam fazer treta, velho Ô, vocês não precisam fazer treta, mano Ô, vocês não precisam Não precisam fazer treta, velho Ai, corre, mané Eu só tô com uma bala Eu só tô com uma bala Eu só tô com uma bala de tática Eu tô nem zoando Não, eu ia matar Não Mano, por que você tem babaca nesse jogo? Pá, 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 pá Hã, hã Vai, vai Pra cá E aqui no cinema Naquele pique Naquele pique Dá pra ver que tem uma arma aqui, né? É uma arma isso daqui? É uma M4 Ó, quer alguém ali, ó Morreu Morreu É isso Obrigado, Kawai Mano, o cara tava morto, né, velho Meu Deus do céu Se o cara não tivesse morto ali Eu ia... Ai Meu Deus, velho Você tá de brincadeira, mano Bora marcar ali, ó Pra ver se tem cara Eu acho que não tem cara, não, mano Eu acho que tá de boa Quebra isso Vamos ver Ai, tem essa É a M4 É Scar roxa Sei lá É Scar roxa que eu chamo isso daqui, tá, rapaziada? É essas arminhas que vocês chamam, não Olha, peixinho gloop, quer ver? Rapaz, ô Vem com o pai, né? Bora comer aqui, ó Ai, foda que se eu comer E se vir um xildinho Eu não vou tá full, né? O pai xildinho Nossa, xildão, é isso Pera aí, vou beber aqui Vai ver o xildão aqui Vai, vai, vai Boa Vamos sair daqui já, então Bora lá, rapaziada Bora vazar Bora vazar com o nosso Fiat Uno 2.0 vermelho Ó, se aparecer cara Na frente do nosso Fiat Uno 2.0 Ele só atropela Vai atropelar Vai ser atropelado Pelo Fiat Uno Moleque Mano, você atirou no meu Fiat Uno É a pior coisa que você deveria fazer Obrigado, Kawaii, de novo Tadinho, mano Tadinho do meu Ai Não Ele vai morrer Não Foi tudo culpa de vocês Foi tudo culpa de vocês Foi tudo culpa do Tik Tok Ah, até de brincadeira, né? Ah, até de brincadeira O cara atirou, né? Tem mais cara Mano Tem mais cara, velho Que? Tem dois caras pra cima de mim Meu Deus O quê? Mano Eu Eu Vocês acham que eu aguento isso, velho? Vocês acham que eu aguento isso? Olha aí Tem player com nave Tem cara atirando plasma em cima de mim Tá nóis, hein? Tá nóis Tá nóis caindo aqui em distrito Vamos ver Tática Opa Vai, vamos jogar na sua última partidinha aqui, rapaziada E é isso, gente Se a gente ganhar É isso Vai ser foda demais se a gente ganhar Vamos ver Abre aqui O foda, gente Que eu tô jogando depois da atualização Tá ligado? Aí o Fortnite mudou alguma coisa Peraí nessa atualização aqui Mas acho que mudou nada, não Peraí, rapaziada Matamos, 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 matamos Boa Uma kill Obrigado, Kawaii Tá ligado? Ah, o cara atirou meu shield Velho Dá a ver que ele tinha um shieldinho aqui Ah, só de brincadeira, né? Que o cara tá aqui, né? Ah, acabou o material Peraí Acabou o material Rapaziada Peraí Não Nossa senhora Quase morri Peraí Pega isso Pega isso Aí Boa Obrigado, Kawaii Três kills Tem pro pai É isso Opa, morreu Era bot Mas tô nem aí Mais uma kill Obrigado, Kawaii Peraí Nossa, o cara tá com espaço Pode ser que dê merda, hein, rapaziada Ó, rapaziada Vou tentar pegar esse drop aqui, ó Pra ver o que tem Ai, ai Vamos ver o que tem Nossa, tem espaço É isso, mano É isso Ó, pegamos um jump Qualquer coisa Se der merda Que vai dar merda, eu acho Aí a gente só usa isso daqui Mano, o foda É que eu só tô com 41 de pedra Mano, ferrou Ah, ele morreu de queda Peraí, rapaziada Não Não, não tá construindo Não, rapaziada A gente quase ganhou Velho Ele jogou muito Nossa senhora É isso Não, jogou muito Caraca Ô, na moral, rapaziada Isso tá sendo um dia mais Mano, mais azarado Da minha vida, velho Mas esse foi o vídeo, rapaziada Esse foi o vídeo mais pra testar O novo estilo da Sony, né Que eu acabei ganhando Que é o estilo ouro Que, né Obrigado, Kawaii, né Muito obrigado, Kawaii Por estar patrocinando esse vídeo Mas é isso, gente Falou, tchau E é nóis Fui Tchau 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 Obrigado.